Os 10 Jedi mais poderosos em Star Wars, parte 2. Pois é, há um tempo atrás eu fiz uma lista com 10 Jedi poderosíssimos e falei que se o vídeo batesse 5 mil curtidas, teríamos uma parte 2. Vocês representaram nos likes, então promessa é dívida. Bora conhecer mais 10 Jedi extremamente poderosos, tanto no cânone de Star Wars, quanto no Legends também. Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas! Eu sou o Ando e aqui eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito, muito distante. Se curtiu a ideia, já se inscreve no canal e faça parte do nosso clã Mandaloriano. Lembrando que essa lista não está necessariamente na ordem de menos poderoso até mais poderoso, até porque isso é algo bem relativo. Mas eu procurei deixar numa ordem que pudesse tentar chegar perto de algo nesse sentido. Vamos começar com Scytheon. Esse mestre Jedi da espécie Ictot atuou durante o período das Guerras Clônicas e fez parte do Conselho Jedi durante essa época. Ele é considerado um guerreiro lendário entre o Alto Conselho, sendo conhecido por ser um Jedi firme e corajoso, embora raramente falasse e preferisse guardar seus pensamentos para si mesmo. Tim escolhia suas palavras com cuidado, enquanto ouvia silenciosamente os debates e refletia sobre a vontade da força. Entre suas maiores qualidades estava a de liderança. Tim possuía poderes telepáticos que eram superiores à maioria dos outros Jedi, e ele era considerado um dos melhores pilotos de caça estelar da ordem Jedi. Ele também foi um renomado duelista de Sabre de Luz. Em seguida temos Kanan Jarrus, o ex-padawan de Depa Bilaba. Sob a tutela de sua mestre, Kanan tornou-se um praticante muito habilidoso da Forma 3 de combate com Sabre de Luz. Ele utilizava muito das técnicas corpo a corpo em seus duelos, o que o dava certa vantagem sobre seus adversários. Além da Forma 3, Jarrus possuía habilidade na Forma 5, como ele já demonstrou em várias ocasiões, para desviar tiros de blaster de forma eficaz. Apesar de ter ficado cego, ele ainda foi capaz de lutar com Sabine em uma sessão de treinamento com Sabre de Luz. Inclusive, Kanan se apoiou fortemente na força para guiá-lo após perder sua visão. Kanan era proficiente no uso da telecinese, porém muitos desses feitos exigiam grande esforço ou concentração de sua parte, o que ele compensava usando a força em conjunto com seu aprendiz, Ezra Bridger. Ele criou uma barreira de energia para conter uma explosão gigantesca de um tanque de combustível por tempo suficiente para que seus amigos escapassem. Enquanto segurava a explosão, ele levitou e empurrou Hera para a nave, impedindo que ela intervisse. Ele então usou toda a sua força restante para empurrar a nave para longe da explosão que foi liberada de seu confinamento e o matou. Não tô chorando. Eu não tô chorando. Devido aos seus poderes da força, Kanan também era capaz de interagir com criaturas sensitivas à força como os lobos Loth e de Lothal. Já que falamos do mestre, bora falar de seu aprendiz, Ezra Bridger. Esse jovem garoto de Lothal apresentou um dos maiores desenvolvimentos em termos de poder na série animada Star Wars Rebels, começando como um menino comum e se tornando um poderoso Jedi. Bridger possuía uma forte conexão com a força e era capaz de realizar saltos aprimorados pela força, mesmo sem nenhum treinamento prévio. Ele podia sentir coisas através da força, como quando sentiu a presença de Kanan pela primeira vez. Sob o treinamento de Jarrus, as habilidades da força de Bridger se tornaram mais refinadas, particularmente tornando-se consciente de sua habilidade natural de se conectar com a natureza e outras formas de vida, apesar de ser muito difícil de conseguir praticar essa habilidade. Inclusive, essa mesma habilidade seria muito útil durante seu embate final contra o Tron. Ezra também era conhecido por ter visões da força. Depois de construir seu próprio sabio de luz, Bridger inicialmente lutou para aprender a Forma 5, mas depois provou ter proficiência suficiente para desviar tiros de blaster. Depois de treinar com o Holocron Sith, Ezra aprendeu a controlar completamente a mente de uma pessoa, ao invés de somente influenciá-la. Um grande exemplo disso foi quando ele forçou um piloto imperial a se voltar contra seus companheiros e se autodestruir. Vamos agora para Yaddle, a mestre Jedi da mesma espécie misteriosa de Yoda. Até pouco tempo atrás, pouco se sabia sobre o destino dela, mas a série animada Tales of the Jedi nos deu um insight maior sobre seus poderes e seu paradeiro. Assim como aparentemente todos de sua espécie, Yaddle era habilidosa em poderes Jedi pouco conhecidos e mortais, como o Morricro, uma arte antiga que permitia ao usuário retardar as funções corporais do oponente até o ponto da morte. Ela praticava as formas 3 e 4 de combate com sabre de luz e também demonstrou várias habilidades acrobáticas durante sua luta contra Dukan. Ela era forte o suficiente na força para levantar enormes portas do hangar de metal e foi capaz de lutar, ainda que brevemente. Mas isso a cansou muito, possivelmente devido a sua idade avançada. Chegou o momento de falarmos de Aayla Secura, a mestre Jedi Twi'lek, que serviu a Ordem Jedi durante as Guerras Clônicas. Aclamada como uma das maiores lutadoras e mais habilidosas da Ordem Jedi durante seu tempo, Secura possuía habilidades em artes marciais e era uma duelista de sabre de luz implacável e proficiente nas formas 4 e 5 de combate. Seu estilo de luta incluía combinar suas excepcionais habilidades atléticas com a sua destreza com sabre de luz para superar seus oponentes. Secura também era conhecida por usar uma posição evasiva de rolamento nexo, e foi uma excelente general durante as Guerras Clônicas. Bom, galera, e como essa última lista vocês deram show e bateram a meta, eu vou fazer um novo desafio pra vocês. Se esse vídeo bater 5 mil likes, eu prometo fazer mais uma lista com mais 10 Jedi poderosos em Star Wars. Então, bora lá, quero ver se vocês vão conseguir. Voltando, temos Luminara Unduli, que era uma mestre Jedi extremamente poderosa e habilidosa, com poucos capazes de igualá-la. Sua habilidade com sabre de luz permitiu que ela duelasse com a Sage Ventress de igual pra igual, mesmo com um de seus olhos feridos. Ela também era habilidosa em combate desarmado, como demonstrado quando ela foi desarmada e capturada por zumbis geonosianos. E apesar de estar em desvantagem numérica e algemada, ela foi capaz de dar conta do recado. Unduli possuía um conhecimento básico da Forma 2, sendo capaz de reconhecê-la quando a Sage Ventress a usou contra ela em um de seus duelos, e também era conhecida por adotar a clássica postura de combate da Forma 3 ao se preparar para uma luta. Ela empunhava um sabre de luz verde e seus ossos, de alguma maneira, ainda irradiavam sua presença na força muitos anos após sua morte, embora ligeiramente corrompidos. Em seguida, temos Shaq-Ti, uma mestre Jedi Togruta que era habilidosa em usar telecinese durante a batalha devido ao seu treinamento especializado. Durante a Batalha de Camino, Chi demonstrou seus poderes telecinéticos quando usou a força para erguer dois droides aquáticos, os jogando contra outros dois droides com força suficiente para destruir os quatro. As habilidades da força de Shaq-Ti foram além de apenas telecinese, já que ela também foi capaz de realizar saltos muito altos usando a força. Por ser uma togruta, seus montrais a permitiam sentir o movimento dos objetos, e essa ecolocalização supersônica poderia atingir até 82 metros, permitindo que Chi tivesse uma percepção espacial muito aguçada. Por causa dessa vantagem dada a ela pela percepção elevada de seus arredores, Chi esteve entre uma das melhores lutadoras em combate em grupo. Onde outros lutavam com a complexidade de movimentos, Shaq-Ti era capaz de se engajar na batalha com facilidade. Ela também era habilidosa em combates com sabre de luz e poderia empunhar dois sabres ao mesmo tempo. Além de suas proezas marciais, Shaq-Ti também era uma excelente pilota. Vamos agora para Kit Fisto, o dono do sorriso mais arrebatador de Star Wars. Fisto foi considerado por Mace Windu como um dos maiores duelistas de sabre de luz da Ordem Jedi, tendo enfrentado sozinho o General Grievous e vivendo para contar história, um feito para poucos. O estilo de luta preferido de Fisto era a Forma 1, embora ele também fosse muito capaz com a Forma 4. O domínio de Fisto na Forma 1 permitia que ele resistisse a vários oponentes com facilidade e foi o que lhe permitiu sobreviver à Batalha de Geonoses. Ele era capaz de criar e manipular correntes de água através do uso da força para fins ofensivos e defensivos. Sendo assim, ele era um navegador extremamente habilidoso e aperfeiçoou suas habilidades para tirar proveito de suas origens anfíbias, tornando-o um inimigo letal tanto debaixo d'água quanto em terra. Além de ser um forte lutador em combate submarino ou terrestre, ele era um piloto experiente. Como Nautolano, Fisto tinha sentidos aguçados graças à sua sensitividade através de feromônios. E agora temos dois Jedi diretamente do Legends de Star Wars, começando por Kyle Katarn. Ele era especializado em uma variedade de armas. Seu treinamento na Academia Imperial o deu grande habilidade no uso de armas diversas. Esse treinamento, juntamente com a intuição natural, permitiu que ele usasse efetivamente todas as armas que encontrasse em seu caminho. Como muitos outros sensitivos da força, Katarni descobriu seu primeiro talento na forma de intuição, que muitas vezes o ajudou a resolver problemas de engenharia assim que acalmasse sua mente. Apesar de ser quase totalmente autodidata, Katarni se tornou um dos mestres Jedi mais respeitados da Nova Ordem Jedi. Com relativamente pouco treinamento de combate com sabre de luz, Katarni derrotou sete Dark Jedi treinados. Kyle era um mestre na quinta forma de combate com sabre de luz. E apesar de conhecer os perigos do lado sombrio, Katarni utilizou poderes como o enforcamento pela força e o relâmpago da força mesmo como um mestre Jedi. Dito isso, ele era igualmente forte nos poderes do lado da luz, como a absorção da força e a proteção da força. E por fim temos Marajad. Ela era conhecida por ser uma habilidosa duelista e era uma usuária habilidosa de vários tipos de armamentos, incluindo pistolas blasters e rifles, armas corpo a corpo e armas pesadas. Ela costumava usar pistolas blaster e foi muito bem treinada em combate desarmado e também era uma estrategista habilidosa que podia analisar rapidamente uma situação em busca de perigos e armadilhas e aí então formular um meio de garantir seus objetivos. Durante sua vida, ela se tornou uma piloto experiente que voou em várias naves em várias situações. Após anos de treinamento e batalhas, as habilidades de Marajad em manipular a força se desenvolveram exponencialmente, começando com seu treinamento sob o Imperador Popatini e culminando em sua ascensão como uma mestre Jedi. Marajad provou continuamente sua reputação como uma talentosa duelista de sabre de luz. E já que o assunto é Jedi, vou deixar aqui nossa outra lista com 10 Jedi poderosos e uma lista com 10 Sith igualmente poderosos. Tenho certeza que você vai reconhecer muitos deles. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.